Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar um pouco sobre os benefícios de ter amigos diferentes de você. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no ebook de informação, vários links, sendo que um deles aí é a atração irresistível, onde você vai ter dicas incríveis de como atrair o grande amor da sua vida. Existem pesquisas que mostram os benefícios da gente ter amigos diferentes, amigos que pensam diferente, que tem outro estilo de vida. Isso nos ajuda a ser mais solidários, a ter mais empatia, mais respeito com pessoas diferentes de nós. Inclusive é muito importante para as crianças, já desde pequeno, saber que o diferente não é ruim, o diferente é só diferente. Só que as redes sociais, elas meio que vão na contramão desse pensamento. Hoje os algoritmos, o que eles fazem? Eles veem que você gosta de um tipo de assunto, de um tipo de vídeo, e eles acabam mostrando só isso para você. Você acaba vivendo o que? Uma bolha cada vez mais reduzida. Então só aparece os posts dos seus amigos, se você é de esquerda só vai aparecer coisa de esquerda, se você é de direita só vai aparecer coisa de direita. Sendo que essa diferença, esse pensamento diferenciado, esse pensamento contrário, é importante você estar em contato, inclusive para estabelecer as suas argumentações, né? Para ajudar as pessoas a serem mais civilizadas, né? Quando eu estou com o diferente, eu não posso simplesmente degladiar. Não! Ouvir o que a pessoa está falando. Inclusive ajuda na argumentação das minhas ideias. O que eu quero dizer é o seguinte, que existem muitos benefícios em a gente lidar com o diferente. Lidar com o diferente nos ajuda na constituição do nosso ser. E é muito bacana isso. Diversidade, né? É muito interessante. E você de casa? O que você acha do que está se tornando essa aldeia global, onde as pessoas só estão vendo aquilo que gostam, só estão vendo mais do mesmo? A impressão que eu tenho é que você acaba indo, às vezes, para as redes sociais, você acaba vendo mais do mesmo, sabe? Sempre as mesmas coisas, os mesmos pensamentos. Você tem que fazer uma força enorme para você ver vídeos diferentes, ideias diferentes. E é isso. Vamos nos abrir ao diferente, porque o diferente ele engrandece. Ele é engrandecedor. Não se esqueça de deixar o seu gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu canal aqui no YouTube. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!